Olá, sou o Ralph George, fundador e criador do Smile-Fi, falando aqui de Miami, Estados Unidos. Primeiro, quero agradecer ao Dr. Paulo Cano e Fábio Andretti pelo convite para apresentar o Smile-Fi. E para mim, é uma honra fazer parte do SBOD. O Brasil é pioneiro em design de sorriso, seus dentistas são de classe mundial, seus ceramistas são conhecidos e respeitados em todo o mundo. Então nós, que estamos aqui fora do Brasil, sempre apreciamos a beleza de seus tratamentos. Em 2016, fundei a empresa Smile-Fi, uma empresa que criou tecnologias para odontologia de design de sorriso. Também em 2016, eu integrei pela primeira vez a análise facial digital na odontologia. de forma automatizada, ele criava um design de sorriso mais fácil e sem muito trabalho. Em 2017, fiz uma parceria com o DSD e criei os fluxos de trabalho DSD-App combinado com a tecnologia Smile-Fi e o DSD. E já em 2021, essa parceria se findou e então criei a plataforma Smile-Fi. A plataforma Smile-Fi vai além do design de sorriso motivacional. É uma plataforma clínica única que inova a maneira como comunicamos, projetamos e gerenciamos a documentação do paciente com fins de uma odontologia conservadora através do seu conhecimento clínico e digital. Nos últimos quatro anos, organizei cursos em todo o mundo, em quase todos os continentes. Conheci milhares de dentistas, técnicos de laboratório e tive conversas incríveis. E foi listando as questões e dificuldades cotidianas de cada uma dessas pessoas que conheci e conversei, que comecei a estudar, fazer pesquisas e desenvolver soluções sob medida para suas necessidades. Criei então o Smile-Fi para resolver seus problemas cotidianos e tornar o seu trabalho divertido, mais fácil, mais rápido e mais preciso. A cada semana, discutiremos diferentes tópicos sobre o design de sorriso à nova geração, que será liderado e traduzido pelo Dr. Diogo Alves, especialista em conteúdo clínico e também instrutor-chefe do Smile-Fi. Na primeira semana, falaremos de design de sorriso à nova geração. Falaremos sobre simulações de sorriso usando a inteligência artificial, princípios e fluxo digital. Em seguida, falaremos de documentação do paciente e a criação do paciente digital através de fotografia automatizada pela inteligência artificial, escaneamento facial, tomografia, escane em trural e também falaremos sobre design em 3D e mock-up digital no consultório. No nosso quarto encontro, falaremos sobre a customização livre do design, como você poderá utilizar o Mesh Editor ao seu favor. Então, falaremos sobre o DVO, dimensão vertical de oclusão e o fluxo de trabalho e a calibração dos arquivos. No sexto encontro, falaremos sobre design em 3D das arcadas superiores e inferiores, como você também pode estar fazendo esse tipo de design. No sétimo encontro, falaremos sobre ortodontia e designs de sorriso com o Smile-Fi. No nono encontro, falaremos sobre ferramentas de diagnósticos por inteligência artificial. E no nosso último encontro, falaremos sobre a apresentação de casos utilizando o Smile-Fi. Hoje falaremos sobre design de sorriso à nova geração. Vamos falar sobre os princípios, sobre os conceitos e suas limitações do design de sorriso em dois dedos, que você conhece hoje. Vamos falar também sobre os obstáculos e soluções através da fotografia frontal do paciente. E vamos finalizar com uma apresentação de caso. Um dos maiores problemas que encontramos na odontologia atual é a falta de comunicação entre dentistas e laboratório. Isso acaba gerando um atraso no plano de tratamento e deixando o paciente frustrado. Então, o Smile-Fi é uma nova plataforma de design de sorriso criado para resolver exatamente esses problemas, que é a comunicação entre o dentista e o laboratório, e também para facilitar o fluxo de trabalho, o fluxo de planejamento do sorriso à confecção do mock-up digital no seu próprio consultório. Então, com base no feedback de milhares de dentistas e técnicos de laboratório, a plataforma Smile-Fi inclui uma série de fluxos de trabalho, sempre incluindo a análise facial através da inteligência artificial para facilitar essa comunicação entre dentistas e técnicos de laboratório para criarem um design, para criarem umas restaurações finais que sejam mais harmônica ao rosto que é o único do paciente. E nessa mensagem, eu deixo que não podemos implementar limitações e problemas do passado e tentar integrá-los em tecnologias do futuro. Progresso significa que precisamos resolver problemas, mesmo que isso requeira uma mudança de paradigma, e nós precisamos fazer isso agora. Nós criamos uma nova tecnologia para dar a você uma melhor facilidade, uma melhor experiência, um melhor envolvimento, gerar mais economia para o seu consultório e que para você possa focar mais na odontologia. Na facilidade, a gente quer que você faça simulações de sorriso em apenas um minuto, utilizando a inteligência artificial do Smile-Fi, e mock-ups em 3D em 10 minutos ou menos. Em relação à experiência na tecnologia do software, nós queremos que você tenha a melhor experiência possível com o mínimo de treinamento. No envolvimento, nós queremos que você envolva seus pacientes através da comunicação visual e seus designs. Em economia, nós queremos que você torne o planejamento de mock-up 3D no seu consultório possível, o que economizará em tempo e também no custo geral do tratamento. E nós queremos também que você foque na odontologia, para que seu paciente possa estar sempre envolvido em todo o projeto do design e que você possa estar fazendo os seus mock-ups e as suas simulações de sorriso e planejamento digital em tempo real. Então, vamos falar sobre o design de sorriso atual, o fluxo de trabalho e suas limitações. Durante anos, o design de sorriso foi baseado no delineamento dos dentes sobre a foto do paciente e baseado somente na estética. Qual o problema que nós vemos aqui? A foto do paciente, ela é em 2D. E a arcada do paciente, quando você tem o paciente na sua cadeira, ela é em 3D. Então, isso nos dá a conclusão que o design em 2D, ele é completamente motivacional, pois não tem uma assertividade clínica. Depois, com o avanço do sorriso em 2D, outros documentos passaram a ser adicionados ao design de sorriso, como o scanner entoral, tomografia. Porém, para a criação de um mock-up 3D, há uma discrepância entre os arquivos, onde o arquivo 2D é baseado em uma foto e o arquivo em 3D, como o nome já diz, que se torna um arquivo tridimensional, o que gera ou gerava ajustes mais demorados para a confecção do mock-up em 3D e também necessitava ou necessita, com outros softwares, um autoconhecimento em tecnologia. Então, eu criei o paciente digital na plataforma Smileify, que é onde você integra todos os arquivos do paciente digital, como fotografias, scanner entoral, escaneamento facial e tomografia, para, então, calibrar todos esses arquivos, para criar, então, um paciente digital, que a gente chama, que é essa cabeça com todos os arquivos já calibrados, para que você possa fazer um desenho de sorriso desde o início, já com base nas análises clínicas. Assim, os seus resultados são mais precisos, com base em diagnósticos, você economiza tempo, porque, ao criar o seu paciente digital, você pode gerar diversos designs e diversos planejamentos sem ter que iniciar o mesmo design do zero. Então, um paciente digital tem vários benefícios, como permitir que você forneça informações mais precisas do paciente ao seu técnico de prótese dentária, e ele também permite que dentistas visualizem os tecidos moles e duros de seus pacientes, usando a face digital do paciente, como o scanner entoral e a tomografia em formato de STL. Ele melhora a comunicação com o paciente, que é uma grande experiência que o paciente vai acabar tendo, quando você mostra esse paciente digital, mostrando as condições atuais e como que o encerramento digital irá ficar, mesmo antes de imprimir através desse paciente digital. Então, o SmileFi tem dois princípios e a gente quer compartilhar eles com vocês. O princípio número um é que a simulação de sorriso em 2D, ele é poderoso, porém, ele é superficial, pois, através dessa simulação de sorriso que é em 2D, ele não consegue ser transpassada para um mock-up 3D. Então, o valor dele é motivacional e educacional para o seu paciente. Além disso, ele também serve como uma ajuda na pré-visualização do seu planejamento, o que abre a sua mente e a mente do seu paciente de como o planejamento em si pode estar prosseguindo. O princípio número dois é que, conforme mais documentos do paciente são adicionados ao paciente digital do SmileFi, como escanea intraoral, tomografia óssea e STL, seu design se torna mais objetivo e seu plano de tratamento mais compreensível. Então, por essa razão, com mais informações de seu paciente em um só lugar, sua comunicação com o paciente, com o laboratório, além do planejamento em si, se tornam mais coerentes e mais fáceis de visualizar e de executar. O SmileFi está disponível em todas as plataformas da Apple, iPad, iPhone, MacBook e iMac, o que facilita você de fazer os seus planejamentos, as suas simulações de sorrisos, em qualquer lugar, desde que você esteja conectado com a internet. Eu vou estar mostrando uma simulação de sorriso feita no Mac, porém, o workflow, fluxo de trabalho, ele é feito da mesma forma, não importa em qual dispositivo você escolher. O primeiro passo, se você já tiver a foto do seu paciente, é ir no menu, simulação de sorriso 2D, você insere a foto do seu paciente e clique em AI Smite Simulation, ou simulação de sorriso pela inteligência artificial. Aqui existe um quadro de sorriso onde você pode estar fazendo pequenas alterações, como o ajuste no tamanho, na proporção dos dentes, nos dentes centrais, assim também como a posição do corredor bucal para que você tenha uma simulação de sorriso mais natural. O legal dessa simulação de sorriso é que ela é automatizada, significa que assim que você termina de fazer ali esses ajustes no quadro de sorriso, a simulação de sorriso vai estar praticamente pronta. Você pode colocar novos formatos de dentes nessa sua simulação de sorriso. Outra coisa que você pode fazer também é modificar, por exemplo, a posição ali, o tamanho dos laterais, que dá uma prominência maior nos centrais ou não. E aí, com uma conversa com o paciente, você consegue entender melhor o que o paciente está procurando através dessa simulação de sorriso. Você tem o seu antes e depois, onde ela pode ser compartilhada com o seu paciente, para que ele possa ter uma cópia dessa simulação de sorriso. E aí, então, você dá o nome a esse trabalho que você acabou de fazer, como você viu aqui em menos de um minuto. E, simplesmente, você vai ter já um novo paciente já integrado no SmileFi. O bom disso é que você vai também poder visualizar essa simulação de sorriso em qualquer plataforma. E aqui a gente tem uma simulação de sorriso em 2D, que ela é poderosa, porém, ela tem as suas limitações. Ela é ótima para poder motivar o paciente, para estar educando o paciente num planejamento odontológico, porém, ela é baseada somente em uma fotografia. A validade clínica dela é bastante limitada por ser em duas dimensões e não ser em três dimensões. Então, por essa razão, a simulação de sorriso em 2D, ela deve ser de forma automatizada, de forma como vocês veem, através do SmileFi, e não tomar mais do que um minuto do seu tempo, pois a gente sabe que o tempo clínico é muito alto, o custo do tempo clínico é muito alto, e assim também faz com que o paciente entenda de forma visual o plano de tratamento, e isso aumente, o que a gente chama de ticket médio, ou aumente o valor de cada tratamento, de tempo de cadeira, de cada procedimento, através de uma comunicação visual e melhor aceitação do plano de tratamento. Em 2016, John Heitel, que é um dentista alemão, ele escreveu um livro chamado Anteriors, ou Anteriores, onde ele tirou fotos de pacientes com sorrisos e fez impressões intraorais para criar uma biblioteca de dentes naturais, para oferecer aos técnicos de laboratório uma inspiração para diferentes formas de dentes que realmente imitassem a naturalidade dos dentes humanos. Em uma foto frontal, às vezes ele pode parecer que está perfeito, porém nós sabemos que a arcada do paciente tem um formato tridimensional, e assim como a arcada, os dentes formam um arco oclusal. Neste arco oclusal, os dentes também têm uma angulação, e cada angulação gera também uma nova dimensão do sorriso numa visão frontal. Logo, quanto maior a curvatura do sorriso do paciente numa visão oclusal, maior será a discrepância dessa simulação de sorriso em 2D. Por isso, 2D e 3D não batem. Outro problema no design de sorriso em 2D está na foto. Em cerca de 95% dos casos, a imagem do seu paciente não está idealmente de acordo com a foto a qual o design de sorriso 2D foi criado. Seja ela por posição na cabeça do paciente, ou do modo como ele ou ela sorri, ou talvez pela câmera não está na posição correta, ou entre outros. Quanto à rotação dos dentes, eles também não possuem a mesma rotação, pois, dependendo da forma do arcado do paciente, vamos dizer que seja mais estreito ou mais largo, o design de sorriso que foi dado a você, ou pelo Dr. Dr. John Highton, não irá bater com uma realidade do seu próprio paciente. Com isso, a promessa de resultados 100% digitais, 100% previsíveis, através de uma simulação de design de sorriso, está errada. Então, para ajudar nessa questão da foto frontal do paciente, eu criei a AI Pictures Frontal ou foto frontal, analisada pela inteligência artificial. Neste caso, quando você tira a foto do seu paciente, o SmileFi integra uma captação de fotos com inteligência artificial. O aplicativo do SmileFi analisa a posição do rosto do seu paciente e começa a tirar várias fotos. Cada imagem, então, é analisada e mostra se o sorriso é grande o suficiente e quais imagens são as recomendadas para a simulação do sorriso. Veja aí, então, um vídeo de como é que funciona. Então, para você que está assistindo essa palestra, que utiliza a simulação de sorriso para fazer o planejamento completo do seu paciente, a simulação de sorriso apenas com uma foto, ele não tem o valor clínico suficiente para o seu planejamento. Ele é apenas motivacional. Quando você utiliza mais arquivos dos seus pacientes digitais e cria o seu paciente digital, aí, então, a sua análise clínica e o seu plano de tratamento se torna muito mais assertivo para você, para o seu paciente e para também o seu técnico de prótese. Olha aqui, então, um problema que é bastante comum quando você está fazendo uma simulação de sorriso e a foto está errada. Na parte aqui esquerda do seu vídeo, você vê a forma correta de se tirar uma fotografia, onde a paciente está olhando diretamente para a lente da câmera, ela está com um sorriso largo, entreaberto, você consegue visualizar as duas orelhas do paciente e o paciente está em uma posição natural de sorriso, aonde o plano oclusal, numa visão anterior, se torna correto. Nessa forma, você consegue visualizar a curvatura de sorriso numa visão frontal de forma correta. porém, o que nós vemos muito, não só no Brasil, como em todos os países de pessoas onde fazem simulações de sorriso, é a foto errada, aonde o paciente está olhando ligeiramente para baixo ou ligeiramente para cima. E ao fazer uma análise da curvatura do sorriso, você verifica que, no seu lado esquerdo, como uma fotografia correta, você tem a curvatura correta do seu paciente, que dependendo da sua idade, ela pode também estar invertida, ela pode estar bastante côncava ou bastante convexa. Porém, você tem uma informação correta para o seu planejamento estético funcional. Já quando a fotografia é feita de modo errada, vamos dizer que seu paciente está sentado na cadeira, você tira uma foto com uma angulação da sua câmera um pouco para cima, ou a cabeça do paciente está um pouco para baixo, você cria uma informação incorreta sobre a curvatura de sorriso do seu paciente, fazendo com que a curvatura seja mais estreita. Ou quando feito uma fotografia onde a cabeça do paciente está mais elevada, você cria um tipo de curvatura de sorriso mais reto ou de curvatura invertida, gerando também uma informação errada na hora do seu planejamento de comprimento das novas restaurações, por exemplo. Agora, juntando todas as linhas daquelas três fotos da mesma paciente, você observa que a curvatura de sorriso está completamente diferente uma da outra. Em vermelho, você vê que a curvatura de sorriso parece estar invertida, o que daria a se pensar que o paciente precisaria de um acréscimo no comprimento do seu sorriso. Em verde, a curva de sorriso está ideal, onde você só precisa fazer o desenho das formas dos dentes. E em laranja, você vê que a curva do sorriso está com um aspecto mais côncavo, o que parece que os dentes já estão muito alongados e que talvez você precisaria fazer ali um ajuste para poder ter uma nova harmonia daquele sorriso. Por isso que, quando a posição da cabeça do paciente está errada, analisar a curva do sorriso visualizada somente pela imagem dá a você conclusões erradas. Logo, o design de sorriso em 2D errado não tem nenhum valor clínico. Então, aqui em seu sumário, o design em 2D é motivacional e não tem valor clínico, se for somente feito como uma fotografia. E o quadro de sorriso 2D e os seus dentes em 2D, eles não representam uma precisão na hora de colocá-los juntos ao modelo, posição ideal dos dentes em 3D para a criação de um mock-up. Dê uma olhada no contorno deste canino. Conforme a gente vai mudando a angulação deste canino, o contorno do canino também vai modificando. Isso mostra que, numa simulação de sorriso, você não está modificando também na angulação mesiodistal deste canino, pois em uma simulação de sorriso 2D, você tem uma imagem estática. Quando em um mock-up 3D, o desenho do sorriso vai modificar de acordo com a curvatura oclusal da arcada superior do paciente. Então, aqui em verde, nós temos a posição inicial daquele canino, que estava em 35 graus. Mas caso você precise fazer um design onde a rotação deva ser em 45 graus, você vai ver que o contorno se torna completamente diferente, o que já não é possível numa imagem em 2D. Portanto, a representação do tratamento estético não é precisa e exata, o que cria expectativas erradas tanto ao seu planejamento quanto ao paciente e ao técnico de prótese dentária. Quando você cria uma simulação de sorriso em 2D, você está esticando o quadro de sorriso para os lados, sem rotacionar o design, o contorno do sorriso em si. Então, por exemplo, um desenho de sorriso em 2D que você redesenhou, foi, na verdade, a linha que representa a face do lóbulo central labial do canino, e não a linha distal do canino. Por ser um desenho em 2D, a linha distal do canino fica escondida, ela fica atrás dessa linha lóbulo central labial do canino. Então, devido à rotação do canino, e por você estar vendo essa imagem somente em 2D, a porção distal do seu canino, ou do pré-molar, ou dos molares, eles não aparecerão numa simulação de sorriso, o que dificulta na transição entre 2D para 3D. Então, a ideia de desenhar um sorriso alterando o contorno em 2D não é precisa, ela não é exata. Ela é um fluxo de trabalho obsoleto que cria uma confusão para o paciente e problemas ainda piores para o técnico de laboratório, pois ele não tem uma visualização exata de todo o formato do dente. Ele vê apenas a porção mézio-vestibular do dente, conforme o dente vai indo mais para a região posterior. E nos centrais e laterais, por ter uma certa angulação, a proporção de largura também não se torna ideal, pois a curvatura oclusal do sorriso do paciente também se difere de paciente para paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um design em 2D, que, em teoria, deveria ser uma referência para um design em 3D. Quando o modelo em 3D está perfeitamente orientado com os contornos em 2D, ao fazer uma visualização na porção oclusal, a gente percebe que as angulações oclusais estão completamente erradas. E daí, quando corrigimos as angulações oclusais, o design em 3D já não representa aquela promessa do design em 2D. Repare bem ali na região do canino, aonde agora que nós colocamos a posição do dente no formato correto, segundo a oclusão do paciente, o design em si, o contorno do 2D não está batendo com o design em 3D. E aqui tem outros exemplos mostrando a angulação de cada dente. Na esquerda, você tem aqui um canino, por exemplo, com uma angulação de 31 graus, um canino com uma angulação de 37 graus, e você verifica que o formato, o contorno de cada canino, apesar de serem os mesmos, o contorno já é totalmente diferente, o que faz com que 2D e 3D não batem. E, em conclusão, o design de sorriso em 2D não tem valor clínico se for feito somente com uma fotografia do paciente. E, em uma perspectiva de negócios, ele não pode demorar mais do que um minuto para ser criado. Por isso que nós temos a simulação de sorriso através da inteligência artificial, o que adianta o seu tempo, faz com que o seu paciente seja motivado, e que você possa, então, estar prosseguindo com mock-ups em 3D para elaborar, de fato, um planejamento que seja melhor para o seu paciente. Como a odontologia é precisa e exata, para que o design de sorriso seja mais preciso, você precisa de, ao menos, uma foto de sorriso do seu paciente, além de o scanner introral e ou uma tomografia do seu paciente. Aqui nós temos um caso, uma paciente do Dr. Felipe Saliba, uma mulher jovem, que apresenta um sorriso gengival. O desejo da paciente era de colocar laminados cerâmicos. Porém, como que podemos utilizar o conhecimento clínico e a tecnologia para criar um design de sorriso que seja mais preciso? E como podemos visualizar um tratamento estético para se comunicar com precisão com uma paciente nas primeiras consultas? Em um caso de sorriso gengival, por exemplo, a simulação de sorriso em 2D foi feita com uma fotografia frontal, escaneamento intraoral e tomografia óssea, aonde o escane intraoral e a tomografia óssea foram convertidos em formato STL. Então, a primeira coisa a se fazer no planejamento digital é tirar uma fotografia correta do paciente, onde o paciente vai estar com o sorriso entreaberto, olhos olhando para a lente da câmera e posição natural da cabeça. Você fará, então, uma simulação de sorriso apenas com uma fotografia para entender ou educar melhor o seu paciente, conseguir entender em formato de sorriso, qual é o tipo, se ela quer, os dentes de formatos mais arredondados, mais triangulares, para que você possa estar iniciando também ali uma análise facial da paciente. Você pode estar ali ajustando as proporções e curvaturas do sorriso na simulação como um pré-planejamento, não seria de fato o planejamento, mas de forma educacional ao seu paciente. Então, ao clicar em AI Smiles Simulation, você verificará que o desenho do sorriso vai estar sendo posto sobre a boca dele, os dentes do paciente, criando, então, de forma rápida a simulação de sorriso. Claro, você pode estar fazendo pequenos ajustes, caso seja necessário, para que a simulação de sorriso fique de forma mais natural ao paciente, como, por exemplo, fazer o recontorno do lábio ali, para que a simulação do sorriso se torne de forma mais natural, ou como também fazer pequenas modificações que sejam necessárias, para que você possa estar educando melhor a paciente em proporções e em formato do sorriso. E, então, você faz o seu antes e depois, que nós temos aqui um slider que é de antes e depois do sorriso do paciente, que, deixando bem claro, o paciente é uma simulação. O planejamento em si, ele será feito após a coleta de mais informações digitais do seu paciente. Neste caso, a paciente motivada, nós, então, podemos prosseguir para um design de sorriso em 2D que tenha mais precisão. Ainda assim, é um design em 2D, mas para uma análise, um estudo para o planejamento, quando você coloca outros documentos digitais, como o scan introral e a tomografia óssea em formato STL, você, então, estará tendo uma visualização do design que você criou, assim como as características do tecido mole, que está no scan introral, e tecido duro, que está na tomografia. A primeira coisa que a gente faz é fazer a criação do paciente digital, onde você estará fazendo a calibração de cada arquivo. Nós temos aqui a face da paciente como referência, e, então, nós fazemos, primeiro, a calibração do scan introral, como a calibração da tomografia óssea também. Então, como é que é feito? Você vai colocar 3 pontos em cada arquivo, no canino, no central e no outro canino. E vai posicionar esses pontos no mesmo local na sua tomografia. E, então, os dois arquivos, eles irão se sobrepor, criando, então, o paciente digital. E, então, para que você possa ter uma calibração mais exata, você pode utilizar os comandos que já estão disponíveis no SmileFi, em todas as plataformas, para que você possa estar fazendo ou um rotacionamento, ou uma direção um pouco mais para mesial, um pouco mais para digital. Você pode, também, gerar ali uma translucidez em cada arquivo digital, para que você possa ver a exata calibração de todos os arquivos. Então, agora que os arquivos já estão calibrados, o paciente digital, ele também é criado. Então, através desse paciente digital, o que acontece? Aquela simulação de sorrisos que você criou inicialmente, ela vai estar se sobrepondo ao paciente digital. O mesmo aconteceria se você fosse iniciar um projeto em 3D, um mockup em 3D. Mas vamos focar aqui na simulação de sorriso em 2D com os arquivos digitais do paciente. Aqui, agora, com os arquivos digitais, você pode ter mais precisão no seu design de sorriso. Como você consegue visualizar os dentes, os tecidos moles do paciente, você consegue fazer um contorno. Apesar de o contorno ser somente em 2D, você consegue fazer o melhor contorno do seu desenho de sorriso para uma melhor análise para o seu planejamento futuro. Então, aqui você pode fazer, por exemplo, uma modificação do seu desenho. Você pode aumentar em sua altura, você pode estar verificando o seu design e o espaço entre a crista óssea e a porção cervical da sua nova restauração. E ao clicar em próximo, o que você consegue visualizar é um estudo melhor do seu planejamento. Apesar de ser em 2D, você pode estar fazendo uma medição da região da margem gengival livre e a porção mais cervical do seu design de sorriso, aonde a altura fica de forma mais precisa. Não a largura, pois a largura do design de sorriso não está coerente devido à sua curvatura da arcada do paciente em si e às limitações do design em 2D. Porém, a altura se torna mais precisa, pois você tem ali o próprio arquivo digital do paciente, o design de sorriso e o tecido mole e ósseo para que você possa ter uma melhor visualização e planejamento para a cirurgia em si. Lembrando que, através dessas medidas, você também deve estar fazendo essas medidas clinicamente com uma sonda periodontal para poder fazer uma avaliação clínica e confirmar o digital com o clínico para, então, realizar o procedimento conforme foi planejado digitalmente. Uma vez salvo, essa documentação vai estar gravada em todas as plataformas do Smileify, no iPhone, no iPad ou no MacBook e você pode estar apresentando este planejamento ao seu paciente. Você pode estar compartilhando com outros dentistas para segundas opiniões, caso seja necessário. E o mais legal é que você pode também estar fazendo uma exportação em PDF de toda essa documentação, criando, então, uma apresentação para o seu paciente, para melhor educar o paciente em outras possibilidades, além de os laminados que a paciente inicialmente tinha em mente. Neste caso, foi notado que os próprios dentes naturais da paciente estavam por trás do sorriso gengival dela. Então, o planejamento clínico e digital pôde mostrar de forma visual a paciente um planejamento mais preciso e mais conservador. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado da primeira palestra do Smileify, The Next Generation of Smile Design. Eu estou bem ansioso para ver hoje novamente para a nossa segunda palestra. Espero que vocês fiquem bem e caso vocês desejam, vocês podem estar baixando o aplicativo Smileify no App Store.